Essa nave aqui, chamada Palio Candy, fabricada pela Fiat, eu já andei muito como táxi. Já andei muito como táxi. Trata-se da Stachion Island do Palio, enquanto se anda o sedan do Palio. Confortável, olha só. Bonito. Enfim, é um baita carro. É um baita carro. É isso aí, pelo Luzido, por José Magalhães. Namastê.